Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Se você quer aprender a colocar piso em revestimento, se você já é pedreiro, quer se especializar, você já sabe. O curso Azulejista vai ensinar tudo que você precisa saber. E hoje eu vou trazer três técnicas, três técnicas que eu ensino no curso Azulejista para você entender, pessoal, que existem várias formas de sentar piso, várias técnicas diferentes e você tem que adaptar cada técnica à situação de obra que você está vivendo aí. Então, pessoal, não perca, depois da vinheta, as três técnicas de assentamento de piso que o Azulejista usa no curso. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, nós temos três técnicas principais no curso Azulejista. Eu vou te explicar cada uma delas e você vai entender. Para isso, eu vou usar a minha desempenadeira da galo para exemplificar para vocês. Bom, pessoal, a técnica inicial, que todo mundo já sabe, principalmente em cerâmica, que é a técnica de camada única, que é você passar argamassa uma única vez no chão, fogo na parede e assentar o piso. Essa técnica é a mais rápida, só que não é a mais eficiente, muito pelo contrário. Das três técnicas, ela é a menos eficiente. É a mais rápida, mas menos eficiente por quê? Porque ela dá menos aderência no piso. Principalmente se quando você colocar o piso sobre o cordão de argamassa, você não fizer o arrasto. Se você não arrastar, os cordões só vão esmagar, eles não vão compactar. Se você faça uma camada única, assentar o piso e fazer o arraste, aumenta a aderência. Mas das três técnicas, essa é a menos eficiente. A mais rápida, mas menos eficiente. Beleza? A segunda técnica que a gente ensina no curso, pessoal, que é a técnica mais usada, inclusive, porque a técnica de camada única eu uso em revestimentos pequenos. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês agora, que é a técnica de camada única com dente alto. Essa aqui é uma desempenadeira da galo, pessoal. Desempenadeira da galo de 15 milímetros. Você já viu ela nos vídeos. Desempenadeira, passa uma vez no chão ou na parede e com essa parte lisa da desempenadeira, você queima as costas do piso com argamassa. Você coloca argamassa, dá uma passada, dá só uma alisada com essa parte aqui e esse piso aqui, lampuzado de argamassa, em cima do cordão, você encosta ele, faz o arrasto e aí você tem uma colagem melhor do que a colagem simples, porque essa camada fina de argamassa no verso do piso ajuda melhor a aderência, tá? E fazendo um arrasto você aumenta a chance desse piso ficar completamente preenchido por baixo. É uma técnica um pouquinho mais demorada do que a técnica simples, mas aumenta a eficiência da colagem. Então, é uma técnica que dá agilidade no trabalho e qualidade no trabalho. Em pisos de 60, 70 e 80 centímetros é o que eu sempre uso, beleza? Vamos para a terceira forma de colocação de piso, pessoal, de colagem, que é a dupla colagem. A dupla colagem é quando você pega uma desempenadeira, passa no chão e na parede, na peça também a parte denteada e coloca sobreposto um cordão ao outro, tá? A norma antiga dizia que o cordão tinha que ser entrelaçado, só que essa norma está sendo revisada e os estudos preliminares, pessoal, da norma dizem que o cordão entrelaçado tem menos eficiência do que o cordão colocado no mesmo sentido. E quando você faz o arrasto, esses cordões se encontram, formam uma massa única por baixo. Então, dupla camada com cordões no mesmo sentido e arraste, você vai conseguir uma colagem praticamente perfeita, só que a dupla camada, ela demora mais para ser feita. Então, você tem um pouco menos de produtividade, mas aumenta a aderência. A dupla camada, pessoal, eu sempre faço em pisos acima de 90 por 90. 90 por 90, 1 metro por 1 metro, 1 metro e 20 por 1,20, 1 e 20 por 60, a gente sempre faz dupla camada para aumentar a aderência da peça, para que ela fique bem colada. Então, pessoal, essas três dicas que eu passei para você. Camada única, camada única com dente alto e queima. E dupla camada, pessoal, com as desempenadeiras certas, uma desempenadeira de boa qualidade como essa aqui da Galo, seu serviço vai ficar show de bola. E essas três técnicas, você encontra no curso Osilegista, o curso que ensina você a fazer seu próprio acertamento em casa, na sua própria reforma, se você não tem experiência nenhuma, eu vou te ensinar a fazer o seu próprio serviço. E se você já é pedreiro, quer se especializar, ficar craque no piso, você tem que fazer o curso com a gente. Pessoal, mais uma vez agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários, se torna uma nova matéria. Valeu, pessoal, um abraço. Fui!